Hoje estamos debatendo um texto fascinante sobre maçonaria, Sam. Produção Uega Produtora, na direção de César Uega Felizbino. Um verdadeiro mergulho na história e filosofia dessa sociedade tão misteriosa e muitas vezes mal compreendida. Alex, parece promissor, mas confesso que mesmo com minhas leituras sobre o tema, ainda tenho muitas dúvidas e preconceitos a serem desfeitos. Este texto promete clarear algumas dessas nebulosas, não? Sem dúvida, o autor, com uma erudição invejável, responde a uma série de perguntas cruciais sobre a maçonaria, desde sua definição fundamental até seu papel na sociedade e sua relação com outras instituições. Preparado para uma discussão apaixonada? Prepare-se, Alex. A paixão e a precisão são minhas armas prediletas. Comecemos logo com a definição de maçonaria. Este conceito que intriga e causa tanta controvérsia. O autor argumenta que uma definição concisa e definitiva é impossível, uma vez que a maçonaria se revela através de múltiplas facetas, muitas vezes contraditórias. É uma instituição que incorpora elementos religiosos, filosóficos, sociais e filantrópicos sem se identificar totalmente com nenhum deles. Concorda? Concordo plenamente. Esta multidimensionalidade é o que torna a maçonaria tão fascinante, mas também tão difícil de compreender. Sua natureza multifacetada escapa a qualquer rótulo simples. Mas vamos aprofundar. Quais são os objetivos da maçonaria? O que ela prega? Os objetivos são bem claros, Sam. Aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, baseado nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. A busca constante da verdade e a prática desinteressada da beneficência também são pilares fundamentais. Palavras bonitas, Alex, mas como esses objetivos se traduzem na prática? A maçonaria é frequentemente acusada de ser uma sociedade elitista e secreta. Como responder a essas acusações? O autor aborda esta questão com muita sutileza. Ele mostra como a seletividade da maçonaria é, na verdade, um processo rigoroso de avaliação, visando a seleção de pessoas que compartilham seus valores e estão dispostas a se comprometer com seus princípios. O sigilo, por sua vez, é uma questão de estratégia e prudência em muitos contextos. Sim, a descrição é essencial, mas há algo mais por trás da seletividade do sigilo maçônico. Existe uma certa aura de mistério, algo que se confunde com a crença em ritos secretos e práticas obscuras, um lado sombrio que nutra de nação popular. O texto esclarece essa questão, Sam. A maçonaria não tem mistérios indevidos. O mistério reside no próprio processo de autodescoberta e aprimoramento moral e intelectual que ela estimula em seus membros. É um mistério construtivo, não obscuro. Perfeito, Alex. Mas e o papel da maçonaria na política? Há indícios de influência nos bastidores, uma certa constelação de personalidades importantes e influentes ao longo da história associadas à maçonaria. O autor ressalta o importante papel que alguns maçons tiveram em momentos históricos cruciais. Mas ele enfatiza que a maçonaria, como instituição, não tem uma agenda política partidária. A influência exercida é consequência do comprometimento individual de seus membros com a sociedade e com os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. E a questão da participação das mulheres? Ao longo da história, a maçonaria foi predominantemente masculina. Por que a exclusão? Esta é uma questão complexa. A maçonaria, tradicionalmente, era um espaço majoritariamente masculino. No entanto, o autor discute a evolução do tema, descrevendo as tentativas de criar lojas mistas e exclusivamente femininas. Há um debate interno ainda em andamento sobre este tema, e a situação muda ao longo do tempo e de lugar. Fascinante. Outro ponto crucial. O que a maçonaria realmente representa para seus membros? É uma religião, uma filosofia ou algo mais? A maçonaria não é uma religião, nem uma filosofia em sentido tradicional. É mais um caminho, uma jornada de autodescoberta e aperfeiçoamento, guiada pela busca da verdade e pela prática de virtudes como a fraternidade e a caridade. Um caminho de autoaperfeiçoamento e serviço à humanidade, portanto. Enfim, um conceito profundo e complexo. E este texto contribui para uma melhor compreensão dessa instituição tão instigante. Obrigado por este debate instigante, Alex. O prazer foi todo meu, Sam. Espero que os ouvintes tenham encontrado este debate enriquecedor e que tenhamos contribuído para desvendar alguns dos mistérios e preconceitos que envolvem a maçonaria. O prazer foi todo meu, Sam. O prazer foi todo meu, Sam.